E a gente continua falando deste assunto para você entender melhor o que é cafeicultura regenerativa. Uma pesquisadora da EpaMig gravou um vídeo para a nossa equipe explicando melhor sobre o assunto. Vamos ver. A cafeicultura regenerativa é uma forma de cultivo de café baseada na recuperação e na conservação dos recursos naturais. Aqueles recursos que muitas vezes foram degradados com o uso intensivo de insumos externos, com o uso exclusivo das monoculturas. Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas para recuperar e para conservar esses recursos naturais nos plantios de café. Então não podemos utilizar as coberturas verdes, as agroflorestas, o manejo de mato, o uso de bioinsumos, especialmente do controle biológico, que é uma relação baseada na natureza, é uma relação entre pragas e inimigos naturais. Então a gente, na agricultura regenerativa e na cafeicultura regenerativa, nós devemos intensificar essas relações, essas interações ambientais que já ocorrem na natureza.